Música Sejam bem vindos a esse vídeo do canal Let's Play Hoje meu povo bonito Povo bonito As vezes nem tanto Hoje a gente vai continuar um pouquinho Essa linha de canal de vídeos Que eu vou lembrando dos temas E vou gravando para vocês Uma discussão A gente fez o vídeo da discussão Dos rádios cores, dos casuais Mas eu lembrei também que tinha Outro tipo, outro vídeo De discussão e opinião E abrir para debates Também lembrando que eu tenho um plano De fazer um vídeo respondendo Os comentários principais Eu vou dar foco nos comentários De pessoas que realmente Entram no debate Não somente para aquela galera Que quer palhaçar e aparecer Porque sempre tem Mas eu vou ver se eu faço também Os vídeos aí de respostas Entre aspas Porque é um debate Uma discussão Sobre essa paradinha E lembrando que é só As opiniões versus opiniões Isso aqui é um assunto fútil É apenas um joguinho online Lembre-se disso daí E hoje a gente vai comentar sobre Vamos pegar Porque o assunto é extenso O assunto é extenso Você dizer sobre Toxidade dentro do mundo Dos games É um assunto extremamente Expansivo Um assunto muito grande A gente fraciona Para dentro do mundo Dos MMORPGs E fraciona novamente Somente sobre um determinado Tipo de Vamos dizer assim Fator Não sei o que a galera pode chamar aí Que são os medidores de DPS Os DPS Mirrors lá, né? Quem jogou Tales Land Viu isso daí Final Fantasy XIV tem externos O WoW tem externos E etc E sempre foram ferramentas De validar, né? Ferramentas de Quantificar o DPS Dos DPS, né? Também tem o HPS, né? Que é o Rio por segundo também Que geralmente é quantificado Dessas ferramentas também Mas a gente vai gerar mais Em cima dos DPS Aí é o medidor de DPS Se os medidores de DPS Tornam sim ou não Um jogo tóxico, né? Um tóxico Lembrando que eu vou utilizar A palavra tóxico, né? Quando eu quiser ser um pouco Mais debochado E tóxico Quando eu quiser ser um pouco Mais sério, né? Já sabe como é que é, né? É o meu jeito piadento de ser É o meu jeitinho ninja, né? Foda-se Vamos embora Bem, quando eu falei Nos meus primeiros vídeos Sobre o fato De que eu senti a falta De um medidor de DPS Para o Tron & Liberty Algumas pessoas comentaram No vídeo sobre o fato De que isso poderia Tornar o jogo O ambiente do jogo Mais tóxico, né? Entre os jogadores Por causa dessa coisa Da medição de DPS A medição do piruzinho online Que algumas pessoas Gostam de colocar ali Em ponto E eu fiquei realmente Me questionando Se realmente É uma situação Tão direta Assim Se existe um link Realmente direto Entre você ter O medidor de DPS Logo o jogo Fica mais tóxico Ou se o jogo É tóxico Porque ele tem Implementações Ele tem conteúdos Que abrem mais Ou abrem menos Para a toxicidade, né? Ficando aí A grande pergunta A culpa de um MMORPG Especificamente Ter uma comunidade Mais tóxica É culpa Dos desenvolvedores Ou é culpa Dos jogadores? É, rapaz Todos nós sabemos Muito bem Que jogos que tendem A ser mais competitivos Dentro do PVP Tendem a ser Um pouco mais tóxicos E os jogos Que são mais full PVE Tendem a ser Menos tóxicos, né? Porque geralmente Quando há competitividade Agarra para vencer O ser humano Por si só Já meio que Entra nessa pilha idiota De tentar Sei lá Sem a vida Todo mundo sabe Todo mundo que já viveu Todo mundo que está vivo Que já viveu a vida E não está aí preso A sei lá O mundo do seu quarto Não sei Às vezes tem É, às vezes Às vezes Às vezes Não sabe que o mundo Pode ser muito tóxico De vez em quando Então será que Mas isso é um assunto Muito abrangente Eu estou fracionando Somente para essa Pequena parte aí Ou então Os jogos que a gente Vai utilizar como exemplo Aqui Pode ser o Tarisland Pode ser o Final Fantasy XIV World of Warcraft E vamos utilizar Um pouquinho também O TL E alguns outros jogos Que eu vou encontrando Na minha mente Na hora de argumentar Bem E aí Será que o DPS Os medidores de DPS Tornam o jogo mais tóxico O Final Fantasy XIV Possui uma comunidade Bem ativa Uma das comunidades Menos tóxicas Que eu já vi na minha vida Para esse lado Da performance Do DPS Medidores de DPS Etc Algumas pessoas Podem discordar Sobre isso Mas é uma questão Mais social Do que o jogo Se tornou E as pessoas Que jogam isso Daí É um assunto Para outro vídeo Mas em termos de Ah vamos dizer assim De você estar Numa dungeon De você estar Num conteúdo De entrada E você ser quicado Porque você não tem DPS E etc Geralmente não acontece Mas isso no Tarisland Pode vir a acontecer Se você tiver Num conteúdo De progressão Você pode ser quicado Por ter um DPS baixo Mas aí O grupo É tóxico Por causa Do desenvolvedor Ou é tóxico Por causa Da comunidade Obviamente Que a maioria Esmagadora Das pessoas Vai dizer Que isso É uma combinação Das duas coisas A comunidade Tende Tende a ser tóxica Mas também Quando a empresa Tende a fazer Conteúdos Meio que Desbalanceados Ou com um foco Meio que errado E acaba alimentando Esse tipo de comportamento Então vira Meio que um Como tudo na vida É tipo Ali tons de cinza Em cima da situação É uma mescla Dos dois Mas tentar aqui Argumentar um pouco Sobre Por exemplo Dentro do Tarisland Você tem Diversos conteúdos De progressão De gear Que já pedem Um DPS mínimo O jogo em si Entrega aos jogadores Um E-level mínimo Praticamente gratuito Por Silvia Na loja Até o último patch Que eu joguei ele E isso fazia com que O jogador Tivesse o E-level mínimo Para poder Sei lá Ir lá fazer O Druid Ir lá fazer isso Na época Que eu estava jogando E ia acontecer Que esse jogador Não conseguia Alcançar os números De DPS mínimo Poderia ficar ali Entre 1.500 2.200 Até vezes menos Enquanto o DPS mínimo Ali Era entre 2 e 100 2 e 200 Claro que existiam As pessoas que estavam Mais de 3K de DPS E acabavam Carregando Os mais nubes Sem querer Mas esse tipo De situação Onde você tem O DPS Cheque O que a gente chama DPS Cheque Se o boss não morrer Em tanto tempo Ou seja Se todo mundo Não der o mínimo De X DPS Por tanto tempo Simplesmente Vai acontecer o wipe Porque existem Os famosos Enrages Depois de X tempo O boss enlouquece E mata todo mundo E foda-se Então você tem ali Uma mecânica Que você tem que ter O mínimo de DPS Para ser alcançado Isso significa Que se o Tires Land Não tivesse O Tires Vamos para a primeira parte Primeiro O Tires Land Com o medidor De DPS Você entra na PT Está todo mundo Na PT E você começa A luta Então você começa A observar Os números De todo mundo E tem uma hora Que você vai chegar Eu mesmo fiz isso Várias vezes No Tires Land Cheguei para a pessoa E falei assim No chat Cara não vai dar Não vai dar Porque seu DPS É baixo Infelizmente O joguinho É assim O joguinho Exige que você Saiba aí Apertar na sequência Correta Os seus três Botãozinhos de ataque Mas se usar Os seus buffs No momento correto Infelizmente É a vida Você vai ser Quicado E tchau Ou seja O jogo Tende a querer Fazer com que você É Expulse uma pessoa Que não sabe jogar Mas é uma escolha sua Se você vai ser Uma pessoa Filha da puta Sim ou não Isso de fato É uma grandissima verdade Né E se o jogo Não tivesse Um medo do DPS O que que ia acontecer O que acontece No TL Né No TL Eu vi Alguns coreanos Comentando E eu vi isso acontecer Em algumas lives De coreanos Há um tempo atrás Que o coreano Quando vai fazer A dungeonzinha Com o random Ele pede Para você Linkar a sua arma Você tem que Linkar a sua arma E provar Que você tem uma arma Com pelo menos Um encantamento X Mínimo Né A arma mínima Com encantamento mínimo Ou seja Você tem ali Um passe de entrada Você não precisa Você não pode Você automaticamente Recebe um gatekeeping Através do Porque você não pode Dar inspect Na pessoa Você não pode Ver o quanto De level Ela tem Nem nada Então ele pede Para você Linkar a arma Então O jogador Sempre vai Encontrar Uma forma De filtrar Ele sempre Vai encontrar Uma forma De filtrar E qual E qual E qual é a melhor Forma Para você Que está Assistindo Esse jogo Agora Você prefere Ser julgado Diretamente Pela arma Que você está Equipando Pelo nível De Tipo Se eu tenho Uma arma Roxa É Boa No Mais nove Ou se eu Vou lá Dentro da dungeon E dou um mínimo De DPS Provo Que eu Tenho Aquele Dano Porque Às vezes Você pode Ter uma arma Menor Mas você Sabe Jogar Com a Classe Você consegue Dar o DPS Mínimo Às vezes Não Então Qual é a melhor Forma De provar Porque O O Jogador Ele Sempre Vai Tentar Filtrar Independentemente Do que Aconteça O jogador Vai Filtrar Então O medidor De DPS Serve como Uma Ferramenta De filtro Ele não Então Tipo E aí Por isso Que na minha Opinião Aí Minha Opinião Pura Medidores De DPS Não servem Como base Para transformar Um jogo Em um jogo Tóxico Ou menos Tóxico Ele é uma Ferramenta Que pode ser Utilizada Para Filtrar Jogadores Né Mas Essa Ferramenta Pode ser Utilizada Diversas Outras Coisas Linkar Arma Mandar Uma Print Jogar Um Proof Num Discord Etc Então Você Vai Gerar Diversas Ferramentas Para filtrar Jogadores Porque No final Das contas Ninguém Quer perder Tempo Quando Você Está Fazendo Alguma Coisa Mais Difícil E Essas Coisas Vão Acontecer Quando O Conteúdo É Mais Difícil Ou Se Chegar Aqui No Coop Dungeon E Você Querer Pegar Uma Dungeon Duas Estrelas Aqui Você Definitivamente Vai Querer Fazer O Filtro Cara Você Vai Querer Fazer O Filtro Você Se Existisse Um Medidor DPS Antes De Quicar Uma Pessoa Eu Ia Ver O Número Dela Agora Aqui Não Aqui Se Jogar Qualquer Jogo Mais A Série Óbvio Que Um Casual Ele Nunca Vai Passar Por Isso Porque Ele Não Vai Fazer Isso Daqui E Se Ele For Tipo Assim O Casual Com Síndrome De Protagonista Que É O Casual Que É Jogar 10 Minutos Por Dia Ser Tão Forte Quanto O Cara Que É Cracudo O Cracudão Lá Ele Simplesmente Vai Ser Expulso E Vai Dizer Que A Comunidade É Tóxica Então Tem Esse Ponto Também A Forma Com Que A Educação Se Propõe Sim Ou Não E Eu Acho Que Nesse Ponto Final Phantasy 14 Ele Chega A Um Negócio Interessante Porque Sempre Foi Muito Pesado Se Você Mandar Uma Espécie De Se Você Mandar Tickets Contra Uma Determinada Pessoa Quando Ela É Tóxica No Chat Dizendo Assim Não Vai No Phantasy 14 Se Você Bota Qualquer Coisa No Chat Você Vai Tomar Uma Punição Porque Eles Já Entram Com Isso Bem Efetivamente Então Para mim O Que Torna Um Jogo Tóxico Se Ou Não É Se O Jogador Que É Tóxico Ou Se O Comportamento Do Jogador Ser Tóxico For De Fato Repreendido Pela Empresa E Pelo Sistema De Suporte Do Jogo Isso Dentro De Um Jogo Pago Por Mensalidade Você Tem Um Controle Melhor Agora No Jogo Free To Play Fodeu A A Gente Tem Casos Por exemplo Nutera Há Muitos Anos Atrás De Pessoas Que Eram Extremamente Escrotas Até Mesmo Racistas Eu Presenciei Xingamentos Bem Racistas E Bem Escrotos De Uma Uma Parte Da Comunidade Lá Que Foi Até Banida Só Que Nutera A Galera Era Banida Primeiro Por Tantos Dias Depois Tantos Dias Até Chegar O Ponto De Que Teve Pessoas Que Foram Banidas Por Acho Que Foi Mais De Trinta Dias E Mesmo Assim Continuar Depois Voltaram E Continuaram E Foram Banidas Permanentemente Pelo Famoso Harassment Que É Um Dos Motivos Dos Quais O Jotinha Cancelou O Alt C Do BDO Por Carra Do Harassment Você Ser Tóxico Mas Dar PK É Ser Tóxico Ou Ser Escroto No Chat É Ser Tóxico Ali Eu Acho Que O Jotinha Passou Dos Limites Por Que O Que Tem Que Ser Podado São Certos Comportamentos Entre Jogadores Porque É Meio Complicado Claro Que Você Chegar Para Uma Pessoa E Fazer Vamos Dizer Assim Isso Também Vai Muito De Réguas E Do Quanto Uma Pessoa Existem Claro As Pessoas Evoluídas Espiritualmente As Pessoas Que Tem Uma Evolução Absurda Em Suas Mentes Onde Se Ela Vê Uma Pessoa No Chat De Um Joguinho Chamando Ela De Qualquer Coisa Muito Bizarra Ela Vai Fazer Ah É Só Um Joguinho É Só Um Cara Carente É Uma Coisa Que Nós Criadores De Conteúdo Passamos Bastante Porque Somos Xingados Muito Nesses Comentários Aqui Tipo Eu Mesmo Passei Por Diversos Problemas Ao Longo Dos Meus Mais Dez Anos De Canal No Youtube Eu No Inicio Com Um Sotaque Muito Mais Arrojado Microfone Muito Pior Que Eu Tenho Um Sotaque Muito Mais Pesado Que Eu Recebi De Xenofobia O Caralha4 Nesse Youtube Aqui Não Tá No Gibi Então Você Mantém Uma Mentalidade Forte Saber Que O Cara Que Tá Do Out Lado Da Tela Somente Um Caretão Retardado E Toda Arma Que Ele Tem É Apenas Aquelas Letrinhas A gente Vive Hoje E Você Se Deixar Se Machucar Por Palavras É Um Problema Que Seu Tipo Aí Fica Aquela Questão Se Você Deixa A Outra Pessoa Te Machucar Por Palavras Você Está Permitindo Aquele Negócio Acontecer E Isso Vira Uma Faca Com Dois Legumes Total Porque Você Pensa Por Esse Lado Do Que As Pessoas Precisam Ter Resiliência Contra Palavras E De Fato O Outro Lado Que É Tipo Assim As Pessoas Precisam Ter Resiliência Contra Palavras Mas Puta Que Pariu Vamos Ver Essa Galerinha Que Gosta De Xingar E Ser Filha Da Puta Na Internet Também Não É Assim Que Funciona Porque Quer queira Quer não A gente Não Pode Enxergar O mundo Pelas Nossas Métricas Pessoais E Existem Pessoas De Fato Que São Mais Frágeis Psicologicamente Etc E Infelizmente O mundo É Assim Então Tudo Encontrar Um Meio Termo Para Que Aquilo Ali Seja Viável É Sempre É A Minha Solução Permitir A Competitividade Permitir Um Certo Nível De De Não Xingamentos Mas Tipo Assim Não Ofensas Né Mas Provocações Você Matar o Cara e dizer Assim Meu irmão Tu é Ruim Entendeu Provocações Tipo Você Poder Provocar Você Poder Ser Um Pouco Ali Tóxico Não sei Porque Depende Da situação Entendeu Aí Vamos Lá Aí Você Criar Tipo Assim Você Deixar De Colocar Uma Ferramenta Que Serve Muito Para Vamos Diz Assim Crescimento Individual Porque Você Tem Um Medidor DPS Você Pode Ficar Num Dummy Treinando O seu DPS E Melhorar O seu Personagem Melhorar Sua Gameplay Melhorar Você Entendeu E E E Tem Aquela Ferramenta Que Para mim É Extremamente Valiosa Então Para mim A Ferramenta Sempre Será Uma Questão De Tipo Assim Dependendo Da Situação Porque Para mim O DPS O Medidor DPS É Uma Ferramenta Muito Valiosa Para Crescimento Pessoal Ela Pode Se Utilizar Como Forma De De Filtro Pode Mas Você Pode Usar Qualquer Bosta Como Forma De Filtro Entendeu Até Mesmo Lincar A Arma Então Se A Ferramenta Qualquer Coisa Vai Servir Para Esse Fim Porque O Jogador Vai Encontrar Uma Forma De Criar Esse Fim Então Isso Invalidar Uma Ferramenta Que Tem Muitos Outros Propósitos Atrelados A Ela Como Crescimento Pessoal Melhoramento De Build Melhoramento De Gameplay Etc Eu Acho Bem Ilógico Principalmente Dentro Um Jogo Que Tem Dungeons E Tem DPS Check E Tem Tipo Essas Coisas Muito Importantes Tipo Eu Ficaria Pessoalmente Muito Feliz Se Nessa Área Aqui Que Tem Os Dummies No TL Aqui Você Pudesse Invocar Um Medi DPS Você Literalmente Chegar Aqui Nesse Prats Dummy Ou Num Prats Dummy Dentro Da Guilda Para Fortalecer O Conte De Guilda Já Aqui É Guilda Os Caras Erraram No Nome Desse Jogo Era Para Colocar Tron Libert No Guild Wars E Colocar Guild Wars Aqui Porque Aqui É Guild Wars Eu sei Que O Guild Wars Tem Esse Nome Por Causa Da Lore Das Guildas Blá 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 Foda-se Certo Eu sei Certo Estou brincando Com você Porque Sempre Tem O Demente No Comentário Comentar Essas Coisas É Maravilhoso Já Ficaria Feliz Pra Caralho Se Tivesse Aqui Um DPS Mirror Só Nos Dummies Porque Eu gosto De Medidores DPS Porque Para mim Crescimento Pessoal E Enriquecimento Do seu Gameplay É uma das Coisas Das quais Eu jogo Esses Joguinhos Como Eu falei Para Vocês No Último Vídeo Eu jogo Com Objetivos Eu jogo Com Esse Tipo De Crescimento E Eu Acho Que O Medidor DPS É Uma Ferramenta Fundamental Para Isso Daí Então Entramos Nesse Assunto Do Medidores DPS É Um Fragmento Pequeno De Uma Discussão Gigantesca Que É Essa Discussão De Toxic De Até rolei Um Pouco Para Coisas Que Estavam Opinião De Cada Um E Etc Para mim Medidores De DPS São Uma Ferramenta Extremamente Valiosa Para Qualquer MMORPG E Que Os Seus Bônus Superam Muito Mais Os Seus Zonos Por Causa Que Na Grande Desculpa De Tornar O Jogo Muito Mais Tóxico Porque As Pessoas Vão Quicar Outras Pessoas De DPS Qualquer Forma De Link A Arma Mandar Print De Ou Até Mesmo Ser Preconceituoso Com Uma Determinada Build Porque Não Conhece Etc Vai Servir Com O Mesmo Fim Então Coloquem Nos Comentários O que Vocês Acham Se O que Eu Falei Aqui Mudou Um Poco A Sua Opinião Sobre A Existência De Medidores De DPS Em MMORPG Eu Acho Extremamente Válido Gostaria Muito Que Todos Os Jogos Tivessem Mas Não De Que A Situação Vai Ficar Mais Tóxica Por Car De Um Simples Medidor DPS Quando Na Verdade O Simples Fato De Eles Chegarem E Colocarem Num ADG Qualquer Um Limite De Tempo Pra Você Dar Dano Já Vai Ser Um Grande Provocador Pra Que Esse Tipo De Situação Aconteça Porque Quer Que Que Não Você Tem Que Matar O Boy Em 10 Minutos Claro Que Quando Você Fala De Jogos Coreanos Que O Dano Escalona Pra Caralho E Você Não Tem Live Assim Que Etc Aí Você Adiciona Outras Camadas De Gate Keeping Que É Você Só Vai Querer Fazer Conteúdo Com Cara Que Danudo Porque Você Quer Farmar Mas Aí Já É Outra Situação Coloca Nos Comentários O que Vocês Acham Disso E Um Grande Abraço A Todos Eu Vou Nessa E Se Você Tem Alguma Temática Ou Se Você Quer Entrar Em Uma Discussão Sobre Qualquer Outra Coisa Que Esteja Referente Oriunda Ao Mundo Dos MMOs Coloca Nos Comentários Também Que Vai Que Dá Uma Ideia Para Um Próximo MMO Discussions É Isso Um Grande Abraço A Todos Eu Vou Nessa Falou Fui MMOs